A dica de hoje é para você que usa microfone P2 na sua XA11 e quer mexer com os volumes e quer ter certeza da entrada correta desse microfone. Como configurá-lo? Vem comigo! É um microfone de mão, só que eu estou usando a entrada P2. Primeira coisa, eu vou desabilitar aqui, vou colocar esse ON OFF, colocar para OFF, indicando que não quero mais o áudio por aqui e sim pelo P2 ou interno. E agora eu posso fazer algumas alterações de volume. Vamos navegar no menu MIG LEVEL. Eu tenho aqui automático ou manual. Quando eu coloco em manual eu posso aumentar ou diminuir manualmente o volume. Esta foi uma super dica da Sigma.